Vamos mostrar hoje como acessar as apostilas online NAMI pelo celular. Então no nosso exemplo nós vamos mostrar o aluno Carlos de K. Oscar Polozzi. Ele estuda no nono ano da escola Professor Adoni. Nossa, mas que nome cumprido! Por que será que ele tem esse nome? Então o pai dele era torcedor da Ponte Preta, que foi vice-campeã paulista de 1977. Então era um time muito bom. Bom, tinha o Oscar, o zagueiro central da seleção, tinha o Carlos, que foi goleiro da seleção também na Copa de 86. Teve o Polozzi, também um grande zagueiro. Dicá, batedor de falta sensacional. Rui Rei, Jair Percerni. Nosso aluno então, o Carlos de K. Oscar Polozzi, que estuda no nono ano A da escola Professor Adoni. Ele vai receber um login para entrar no sistema. Quem vai dar esse login é a professora. Então o login é, nesse caso, carlos.dk.nami.com.br E a senha inicial que ela deu para ele é PONTE Asterisco 1357. O importante, o sistema, ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então você tem que digitar a senha exatamente como a escola lhe passou. Então se você digitar o P em minúsculo, não vai funcionar, tá? Se você digitar o N maiúsculo, também não. Tudo maiúsculo, não. Tem que ser exatamente como que está aí. Duas coisas importantes. Primeira, o funcionamento do sistema, ele vai variar de acordo com o celular que você está usando. De acordo com o aparelho dos softwares. E eu já vou te mostrar o porquê disso. Então esses testes aqui do vídeo, eles foram executados com o celular Samsung, o modelo Galaxy J7 Metal. O sistema operacional Android instalado está na versão 8.1.0. E o aplicativo do portal Nami é o aplicativo na versão 3. Então esse é o meu celular. Eu digito netnami.com.br. Nos três tracinhos, eu vou colocar a opção portal. Portal. Olha lá, usuário, seja bem-vindo. Ele pergunta se quer ter um link na sua área adicional, você adiciona. Então, põe o seu nome, o login que foi te dado. A senha que foi te passada pela escola. Ele vai perguntar se você é um robô. Provavelmente você não é. Muito bem, e aí? E aí nada. Porque você tem que entrar. Você vê que não apareceu o botão de entrar. E a verificação expirou. Você clicando no portal, você vê que não adiantou nada. Ele não instalou. Então nós vamos desinstalar o portal Nami. Sim. Ok, desinstalou. E o que a gente vai fazer? Netnami.com.br. Clica nos três tracinhos. E vamos colocar versão para o computador. Você viu que ficou pequenininho. Você vai clicar em portal de novo. Agora apareceu a opção de entrar. Está vendo? Se a gente der um zoom aqui na tela, aproximar mais. Põe o nosso usuário, senha. Não sou um robô. E entrou. Clicou. Se a tela ficar legal, beleza. O celular está apto. Se não, você vai ter que continuar utilizando as opções dos três pontinhos. Aqui no caso do cadastro, na tela inicial, você tem que fazer tour e tar-senha, seu cadastro. Você não precisa alterar nada disso. Se quiser colocar uma foto, você pode colocar uma foto sua ou um avatar. No caso, esse aí, eu acho que ficou mais parecido lá com o menino que a gente criou, o estudante que a gente criou, o Carlos Ica. Você desliza a tela do seu celular. Seleciona o ano. Esse seleciona e vai aparecer nono ano. Isso. Aí nos três tracinhos, você vai escolher a opção livro eletrônico. Clicou, ele abriu um outro site, ele foi direcionado para a plataforma virtual. De novo, você vai entrar lá e colocar versão para o computador. Ele ficou pequenininho. Você vai lá no livro, o que você quer. Vamos supor que o professor quer ir para a página 90. Carregou. E aí, está aparecendo o número da página? Não está. Porque o número da página está bem no canto inferior esquerdo da sua tela. Vamos dar um zoom. Você consegue enxergar? Eu, pelo menos, não consigo enxergar nada daqui. O que você vai fazer, então? Vamos lá. Navegar pela página. 90, vai de novo. Carregou. Continua aparecendo microscópico, certo? Certo. Então, vamos lá. Nas opções de configuração. Vamos lá. Versão para o computador. Clica. Clicou e dá um zoom. Vamos ver. Ó. Você já está enxergando a tela agora. Vai deslizando para baixo. Ó. Agora você vê que você está na página 88 da apostila. Mas o professor pediu para você ir na página 90. Certo? Você ficou na 88. Então, você avançando. Você avançou uma no sinal de maior aí. Avançou outra. Pronto. Essa é a página 90. Ó. Está vendo aqui embaixo? Página 90. Tá? Isso vai variar, tá? Dependendo do seu celular. Dependendo da apostila. Não é que é sempre duas páginas de diferença, tá? Tem a apostila que está cinco páginas, tá? Então, vai dependendo do modelo do seu celular. A maioria dos celulares, principalmente os mais novos. Isso tudo vai funcionar direitinho. Tudo bem? Só estou mostrando para vocês o caso de um aparelho um pouco mais antigo. Que pode estar acontecendo com você esse problema. Tá? Então, você vai dar o zoom de novo. Isso. Aí pronto. Aí você consegue enxergar a tela inteira. Algumas opções. Com a opção de imprimir. Você não pode imprimir. Não... Só se você comprar créditos. Tem a opção de sumário, que não está disponível para esse livro. As opções de leitura, que pode ou não funcionar no celular. Esse, no caso, nesse aparelho aqui. Nesse J7, não funciona. Mas você poderia aumentar o tamanho da letra. Ver cor de fundo diferente, né? Para você conseguir enxergar melhor. Aumentar o espaçamento entre as linhas, tá? Depende do modelo do celular, funciona. Um jeito de imprimir é tirar o screen da tela. Então, aí fica normal. Você criou a tela e você pode compartilhar. Aí você pode colocar no Google Drive. Pode colocar no Word. E imprimir a partir de lá. Temos também, então, a opção aqui, essa exclamação, que nos ajuda a melhorar. E também a da estrelinha, que avalia o livro. No caso, também, a opção de marcadores, tal, não funciona nesse aparelho. E pesquisar, você vai para qualquer lugar que você digitou o texto. É um truque para tentar te ajudar, né? Se você precisar ler a plataforma do Nami, num aparelho celular um pouquinho mais antigo. Tá legal? Obrigado e se inscreva no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho